Olá amigos e clientes da Multifoz, queremos aqui agradecer esse ano 2020. Nós estamos ativos aqui apenas seis meses, mas desde já queremos deixar a nossa felicidade e agradecimento para todos vocês clientes. E queremos dizer que em 2021 estamos juntos, se Deus quiser, para melhor atender e trazer mais novidades para vocês. E desde já, Feliz Natal! Feliz Natal!